Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda nesta segunda-feira em Macapá, no Amapá. Ela vai entregar mais de duas mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Carolina Becker traz as informações ao vivo. Bom dia, Carolina. Olá, Malu. Bom dia. As moradias que serão entregues hoje fazem parte do residencial Macapá. Elas foram construídas às margens da BR-210, aqui na zona norte de Macapá. O conjunto habitacional tem unidade de policiamento 24 horas, que já começa a funcionar nesta segunda-feira. Unidade básica de saúde e área de lazer. O programa Minha Casa Minha Vida comemora cinco anos agora em 2014, com mais de 3 milhões de unidades contratadas, beneficiando mais de 6 milhões de pessoas. Segundo o governo do estado, o residencial vai abrigar até o fim do ano, com a conclusão do empreendimento habitacional, 4.366 famílias. Entre estas, 71 famílias que perderam as suas moradias no ano passado, devido a um grande incêndio em outubro aqui em Macapá. O espaço vai ter escola, praça, água encanada, energia elétrica, rotas de ônibus e asfalto. A chegada da presidenta Dilma Rousseff está prevista para logo mais, às 11 horas. Malu. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco a gente volta, então, ao vivo com a transmissão da cerimônia de inauguração do residencial Cidade Macapá. Macapá, continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto